Também no Informativo Nova Era de hoje, um assunto sobre uma polêmica que está ocorrendo, estaria ocorrendo lá em Roncador. Me parece que há uma conversação entre um vereador e um empresário sobre proposta para beneficiar uma determinada empresa em licitação de obra da Prefeitura. Você tem detalhes, você está acompanhando esse assunto, não é, Benibol? Olha, Lúcio, a gente apresenta com exclusividade essa denúncia que vem lá do município de Roncador. Um vereador da cidade de Roncador, que é o vereador J. Lemos, ele está sendo acusado, na verdade vazou, até inclusive numa rede social, no Facebook, vazou uma conversa do vereador com o empresário da cidade. O empresário é dono da Prémoldados B. O nome desse empresário é Osmário. A informação é que o dono da Prémoldados B, lá do município de Roncador, recebeu uma ligação do vereador ou o empresário ligou para o vereador e eles começaram a conversar sobre licitações, futuras licitações da Prefeitura. O empresário construiu uma obra para a Prefeitura e teria para receber supostamente R$ 97 mil e aí o vereador propõe um acordo para o vereador receber, para o empresário receber essa dívida. E aí ele disse que a Prefeita, ele fala a doutora, na verdade falando em nome da Prefeita, segundo ele a Prefeita Marília Perota Bento Gonçalves, dizendo que a Prefeita pediu para fazer uma proposta, se ele queria receber dos R$ 97 mil, receber R$ 50 mil. E disse que ela ia fazer licitações e aí de cada licitação ela iria tirar R$ 10 mil, depois R$ 20 mil para pagar o empresário, essa conta que estava atrasada. Na conversa, o empresário reclama, ele diz que quem ganha a licitação da Prefeitura é um outro empresário, é sempre um outro empresário. E aí o vereador, na conversa, que supostamente seria do vereador e do empresário, o vereador diz que se ele aceitar a proposta, se o empresário aceitar a proposta, as licitações seriam passadas para ele. Como se o resultado das licitações da Prefeitura de Roncador já fossem desenhados, já tivessem o resultado programado. Veja o trecho onde o vereador faz essa proposta para o empresário. O vereador J. Lemos e o dono da empresa Prémoldados B. Não, é o seguinte, a doutora está na situação, não pagou ninguém, o único que ela recebe é você. E ela vai, quando ela está na situação, ela queria propor assim, ó, te paga R$ 50 mil agora e cada licitação, se for, tu vai tirando R$ 10 mil, R$ 10 mil, R$ 20 mil, aí recebe depois uma colaboração com você. Ah, tá. Viu, mas essas licitações, será que vai ter mais obra por aí? Nossa Senhora, agora que está vindo obra. Agora está vindo obra, mas... É, 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 é o mote, eu vi, eu vi mais, mas... Mas ela pega, as obras ficam dando pro boca. Tem as informações, um trecho desta conversa que vazou, inclusive, numa rede social. Num outro ponto, num outro ponto da gravação, o empresário dá a entender que já pagou propina para o vereador J. Lemos. Que ele diz que vai, faz, ele fecha a conta por R$ 60 mil, R$ 97 mil, e ele diz para o vereador, olha, vê se você consegue o pagamento de pelo menos 60 mil, mas dessa vez você não vai receber nada porque lá no passado você já recebeu, vamos ouvir também esse trecho eu ouviu, mas o importante é que você pega logo isso vamos deixar logo, eu já ligo pra ela, daí a menina liga pra você paga lá pra você eu vou dizer você fecha por 60 lá e daí vamos ver o que fazemos só que você não tem direito a um centavo o louco não tem nada não vem me atentado aí porque tá louco aquela vez foi acertado não, 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 não esqueça disso eu quero eu quero que você acerte esse negócio então tá, brigue lá no 60 tá, tchau tá aí trechos então desta fala entre o vereador e o empresário um outro detalhe nossa reportagem entrou em contato com o empresário o Osmário que é o dono da pré-moldados o empresário confirmou que gravou a conversa com o vereador ele disse que gravou a conversa mas que não queria que essa conversa vazasse na internet segundo ele ele entregou a gravação para um suposto assessor da prefeita lá do município de Roncador que ele entregou essa gravação é para o assessor da prefeita eu perguntei pra ele mas você entregou essa gravação para a prefeita para o assessor para achacar ou para fazer alguma pressão à prefeita ele disse que não que esse assessor da prefeita teve acesso à conversa e ele não sabe se foi ele que deixou vazar essa conversa na internet é o que diz o empresário ele nega que tenha feito qualquer acordo que tenha se beneficiado né de alguma licitação da prefeitura nossa reportagem manteve contato também com o vereador o Jota Lemus o Jota Lemus ele não quis gravar entrevista disse que não vai dar atenção para isso porque é uma montagem que foi feita pelo empresário o Jota Lemus disse também que há 37 anos é jornalista que tem credibilidade que não é isso que vai abalar a sua reputação ele disse também que está fazendo uma comissão de investigação ele está concluindo os trabalhos de uma comissão uma espécie de uma CI uma CI na Câmara de Vereadores de Roncador para investigar a doação de terrenos para empresários e que por isso é o empresário teria feito essa montagem já o Osmar nega que tenha feito qualquer montagem ele disse apenas que a conversa foi gravada que tinha 5 ou 6 pessoas ouvindo a conversa mas que ele não sabe como isso foi vazar na internet nossa reportagem também falou com a prefeita lá do município de Roncador que é a prefeita Marília Perota Bento Gonçalves a prefeita lamentou ela não quis gravar a entrevista mas revelou que já ouviu parte da conversa entre o empresário e o vereador Jota Lemos ela diz eu ouvi parte da gravação e apesar de ser algo mais fabuloso do que real montamos uma comissão até para demonstrar nossa transparência e lisura entendo que isso é mais uma questão particular entre o empresário e o vereador está longe de ter algum envolvimento da prefeitura assim que esta comissão avaliar a questão vamos divulgar uma nota um documento público informando se houve alguma tentativa de bular nosso sistema de licitação mas a prefeita acredita que dentro da prefeitura nada ocorreu que o vereador estava fazendo ali uma espécie de lobby com o empresário mas que não tenha nada a ver com a prefeitura é o que disse a prefeita Marília Perot vamos ouvir mais um trecho desta fala desta conversa que nossa reportagem teve acesso alô alô quem o cara de Chica Bristo você hoje foi lá em cima no pré-moldado lá e eu estava atendendo o Kyoto o que que não era depois eu pedi o vovô eu tinha que falar particular com você mas eu não fiz aí eu pedi o amigão que vai falar com você ligou com você não ligou ah o que eu me ligou e eu não entendi nada eu fiquei boiando não é o seguinte a doutora está na situação não pagou ninguém o único que vai receber é você e ela vai eu queria propor assim ó te paga 50 agora e cada licitação se for eu estou mais tirando 10, 10, 20 aí recebe depois uma colaboração com você nossa senhora agora que está vindo obra agora que está vindo obra mas e agora eu venho mais mas e mais ela pega as obras fica dando pro boca pro boca 50 minutos querendo passar pra outra já porque diz que não dá lucro e daí mas como é que vai dar pra cara quebrado que não tem não pode dar tem que ser confia em mim tem que ser na 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 é você que se enquadra nós temos um compromisso com as ele que vai fazer 50 metros de obra por 50 mil diz que não dá porque não dá lucro eu falei lógico se ele não não tem um caminhão pra ele escamate não dá mesmo mas como é que ele já não dá não mas agora eu acho que ainda vou passar pra vocês ela está te mandando uma proposta se você aceitar é um compromisso que tem com você rapaz viu, mas a cinquenta eu fico quebrado, eu fico quebrado tem que ser pelo menos uns sessenta contas ela tá muito quebrada, rapaz ela quer pagar você, ela quer acertar com você, outra coisa, ela tem medo ela tem que pôr na transparência lá o único que vai receber é você o amigão recebeu um pouquinho o único que vai receber integral é você aí se tu puder fazer pra mim avisar logo pra avisar lá, a menina que paga, vai pagar você logo pagava até hoje pois é, mas aí como é que vai fazer o procedimento vai passar os noventa e sete é, você assina e recebeu essa quantia e depois é que vai pegando cada alicerção tem que ser, né, tem que liquidar isso cada um vamos ajudando o seu a obra lá do campo do PCG já tá tudo já tá tudo encaminhado pra aquele cara lá que tá fazendo o canteiro né, qual é a obra que você sabe que vai ter aí pra fazer nós temos aquela lá do do campo nós temos a a do campo já foi a do campo não existe mais a do campo quem quem vai fazer é o mesmo que tá fazendo o canteiro do CTG é o mesmo que tá fazendo o canteiro nós temos cinquenta casas agora que vão licitar mais cinquenta no sítio pois é, mas essas casas aí do sítio aí que é complicado, né essa aí é prefeitura, via prefeitura ou via com a par? via prefeitura ah tá, porque com a par daí é online daí é leilão aqui lá em Curitiba não, 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 é prefeitura sem casa em Curitiba agora ah e ainda tem não, daí tem tem mais um monte de coisinhas pra fazer reforma e tudo, é coisa é, ontem eu tava conversando, vendo e aí você tá procurando, você vai olhar mais fora se pode acertar isso não adianta você dar um cara muito quebrado fazer o lá, não vai eles ficam até com 12, coitados porque tem que ter o menos alguma coisa pra fazer você não toca em Curitiba você vê as pessoas com um lado quando eles pegaram, deixaram a coisa pra trás diram não sei aonde é o único que não deixa a rasta feia é eu né eu pego a obra, nem que você vê aquela obra lá eu quase terminei ela recebendo só 20 mil real né é, eu sempre defendo você falo, os mariam muito trabalhador eu e a doutora que você me vê você tem um rabinho com o de lá no lá mas a doutora tem infinito você me chama, ó, tô ele é trabalhador, né eu falei, é trabalhador o cara olha quanta gente ele emprega quanta gente trabalhando eu sempre defendo eu defendo quem trabalha não interessa se votou em quem votou se é adversário se fala mal de mim o cara desenvolve a cidade eu acho que tem que ser ajudado que nem agora eu lá vejo quis lá tocar o bebedouro lá eu peguei o fradeiro, falei com o Marquinhos não enrola nada o que puder fazer pra ele faz que ele vai esse marcador não é pra ele pra todo mundo esse marcador é bom claro não é aham é, então se não vai começar com essa briga do caralho nunca se dá pra frente é é viu esse valor ela vai pagar uma vez só ou ainda parcelado numa pancada numa pancada só ah isso que é vantagem vê se paga 60 viu vê se paga 60 daí fica 37 você vê que tá ficando mais da metade ainda caralho e eu já tô no prejuízo que lá do tamanho do mundo se você souber a mercadoria que tá injetada naquela obra lá arrapa você chega e olha arrapa os margens se é você né tá tudo material da casa do azul 70 sacos de cimento que é lá do meio fio da vila 70 tubos da praça tá tudo embutido nesses 700 reais o metro essa onda aí não dá 500 reais o metro hoje eu tô fazendo na alta região por 1.200 reais o metro entendeu viu mas o importante é que você pega logo isso senão já foge vamos deixar logo nesse eu já ligo pra ela daí a menina liga pra você ela que paga lá pra você vê lá você fecha por 60 lá e daí vamos ver o que fazemos só que você não tem direito a um centavo hein não vem atentado aí porque tá louco rapaz não aquela vez foi acertado não 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 esqueça disso aqueles cinco contos lá eu quero eu quero eu quero que você acerte esse negócio então tá briga lá no 60 tá tchau essa informação então desta denúncia lá do município de Roncador então como eu disse aqui já apresentamos aqui a defesa do vereador ele não quis gravar a entrevista e disse que o fato é uma montagem que daqui uns 10 dias sai o resultado de uma comissão e que daí a gente vai entender o porquê que o empresário fez a montagem o empresário nega que haja montagem mas também a única afirmação que ele faz é que outras pessoas viram a gravação e que uma pessoa teve acesso ele não sabe quem vazou pra internet e a prefeita disse que vai fazer uma comissão vai avaliar se houve alguma tentativa de bular o sistema de licitação da prefeitura mas que isso não ocorreu que são apenas ilações e o presidente da câmara de vereadores de Roncador será que já tomou algum tipo de providência até porque essa conversa tá na inclusive no facebook a comunidade já começa a ter acesso a estas informações então qual que é a providência que a câmara de vereadores que a câmara de vereadores qual que é o papel dela é de investigar é de fiscalizar agora como é que a câmara de vereadores tá fiscalizando desta forma qual que é a função né dos vereadores então a gente não pode fazer aqui nenhum pré-julgamento mas a gente precisa pelo menos de uma nota esclarecimento aí da câmara de vereadores pra entender exatamente o que é que tá ocorrendo no município e olha agora não falando de Roncador mas da região e de todo o Paraná que a gente tem acho que tinha que acabar esse negócio de câmara de vereadores de vereadores recebendo dinheiro né a câmara de vereadores deveria ser transformada numa comissão né fizesse um conselho lá com 10, 15 pessoas da comunidade voluntário como a gente tem hoje os conselhos de segurança os conselhos de saúde que daí nós teríamos um conselho né que iria decidir que iria fiscalizar sem interesse agora o que a gente tem hoje são vereadores às vezes gastando muito dinheiro pra se eleger e depois quer tirar esse dinheiro dos cofres públicos tô dizendo que isso aconteceu em Roncador mas acontece em muitos municípios aí você tem vereadores corruptos né vereadores que muitos querem apoiar ou né ficam do lado do prefeito muitas vezes recebendo por fora por isso né gasolina propina e não investigam nada e muitas vezes também vereadores interessados apenas no denuncismo e que não tem interesse de que o município se desenvolva então o que a gente precisa ter são câmaras de vereadores interessadas no bem do município em fiscalizar em aprovar projetos e leis que possam melhorar a condição de vida da população quem não pode continuar convivendo mais é com a corrupção é com ladrões que entram no poder legislativo pra esconder pra proteger que as vezes quem tá roubando no passo municipal na prefeitura quem tá aprovando medidas que vai contra o interesse da comunidade é isso que a gente não pode aceitar a gente vai continuar de olho e acompanhando o que acontece aqui na região e em todo o estado do Paraná agora são 10 horas e 4 minutos nós estamos indo embora pra encerrar o nosso show da manhã de hoje que a gente vai